Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem tomar assento. Caríssimos fiéis, estamos a um dia de Pentecostes. Estamos no sábado da Vigília, da manifestação da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele, o Espírito Santo, que até hoje protege a Igreja e mantém esse canal de graças ativo até hoje, mesmo em tempos de crise. Durante a Santa Missa, nós lemos aquilo que São Paulo escreve em sua epístola, perguntando se aqueles homens, alguns discípulos de Jesus Cristo, tinham recebido até então o batismo e se conheciam eles o Espírito Santo. E para a surpresa de São Paulo, eles dizem que sequer conheciam o Espírito Santo e que tinham recebido somente o batismo segundo São João Batista. E nem isto, naquela época, se conhecia, porque ainda estava por vir a pregação plena. E então, diretamente, nessa epístola da missa de hoje, nós é recordado a importância do Espírito Santo, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo. As profecias, que também se lêem no dia de hoje, na Vigília de Sábado Santo, nos dizem exatamente isso. A preparação do povo de Deus, a Igreja Católica, para receber o Espírito Santo. E até mesmo na época dos apóstolos, possuíam dificuldades. Até mesmo São Paulo, depois de Pentecostes, ainda tinha dificuldades em ensinar e em catequizar o povo sobre as verdades da fé. Ainda era o início da Igreja. Mas nós vemos, desde o início da Sagrada Escritura, essa concórdia, essa santa união entre os dois testamentos. Desde sempre, Deus prometeu ao povo que lhe fora fiel, até então, que era uma imagem da Igreja Católica, o antigo povo hebreu, que se eles mantivessem a fé, os mandamentos seriam repletos de graça. E a tábua da lei de Moisés era também um alerta e um sinal de contradição para eles. Porque se eles não seguissem aquela lei, seriam castigados severamente, porque estavam indo diretamente contra a lei de Deus. E vemos isso nessas profecias. E vemos como cada vez mais, desde o Antigo Testamento, passando por todos os profetas, é dado esta esperança. A última profecia, a sexta, é justamente da ressurreição dos corpos. O profeta, tendo sido levado por Deus a um campo cheio de ossos, vê que ali não havia vida. E Deus realiza o milagre e demonstra diante dele que os ossos, as carnes, os nervos, os ligamentos se juntam. E o Espírito Santo desce sobre eles e retoma a vida. Era uma imagem da ressurreição que estava por vir. Uma imagem da ressurreição de Cristo e também daqueles católicos que mantiveram a fé durante todo o seu percurso de vida e que um dia irão ressuscitar plenamente com Cristo. Este Espírito e essas leituras da semana que nós estamos em preparação para Pentecostes, essa última semana da ascensão até agora, nos fala a todo momento da vinda do Espírito Santo. Cristo disse aos apóstolos antes da ascensão, Vós não ficarão como órfãos. Eu mandarei o Parácrito, o Consolador, o Espírito Santo, para consolar a cada um de vocês e para dar verdadeiramente a força. Da mesma forma que no Antigo Testamento, Deus manifesta claramente sua vontade através de milagres, seja em Abraão, Moisés, Ezequiel e todos os profetas, vemos a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo e até mesmo hoje em dia, através dos poucos sacramentos que ainda nos restam. Sendo assim, qual era o Espírito, pergunto, dos apóstolos um dia antes de Pentecostes? O Senhor já tinha subido aos céus, já estava diante do Pai, e está desde então reinando no mais alto e mais excelso e glorioso reino dos céus. Mas os apóstolos ainda não tinham conhecido o Espírito Santo? Não sabiam? Não compreendiam? Tinham a fé? É verdade, mas não estavam confirmados? E estavam com medo? Medo do quê? Que medo deve ter um discípulo de Cristo? Um apóstolo? É compreensível? Sim, eram poucos. Naquela época, estavam somente os apóstolos e Maria Santíssima no cenáculo, esperando a promessa de Cristo que veria o Espírito Santo sobre eles? Mas não tinham a fortaleza necessária para pegar a Cristo crucificado? Porque ainda não tinham a fortaleza? Não tinham os dons do Espírito Santo? Não tinham ainda a vontade confirmada no sangue de Cristo? Mas mesmo assim, tinham a esperança. E então, o sábado, a festa de hoje, esta vigília, nos mostra isso. A existência do Espírito Santo por toda a Sagrada Escritura, no Novo Testamento e antes da fundação propriamente da primeira pregação da Igreja Católica. Amanhã, veremos a primeira, de fato, o primeiro pronunciamento papal, o sermão que dá São Pedro quando sai do cenáculo e converte milhares de pessoas com a sua pregação. Mas hoje, ainda é sábado, ainda é dia de vigília. Amanhã, sim, Pentecostes, o dia da glória e da proclamação de Cristo. Mas hoje, um espírito estranho paira sobre nós? Se nós olharmos a história, vemos certos ciclos que se repetem. Por quê? Nós sabemos, não há nada de novo debaixo do sol. Houve um período de preparação para o advento da Igreja Católica, desde a criação do mundo até os últimos profetas e, por fim, Jesus Cristo. E, então, quando começa São Pedro a pregação oficialmente, no dia de Pentecostes, amanhã, há uma grande ascensão da fé, como um sol que brilha radiante por todo o mundo. Mártires, confessores, bispos, diáconos, padres, pessoas que morreram por Jesus Cristo. Mas, depois, ao passar dos séculos, vemos um retrocesso. Vemos que existe e reina no mundo de hoje um antipentecostes. E nós, católicos, estamos como que em vigília perpétua. Estamos como que eternamente no cenáculo, com medo, aterrorizados com o mundo moderno, com os pecados da modernidade, com aquilo que é esta Babilônia moderna. Por que isto? Se pensarmos um pouco, não existe razão. Aqueles que foram batizados e que têm a fé, têm a certeza da salvação se cumprindo os mandamentos da lei de Deus. E ainda mais, aqueles que receberam a confirmação, o Santo Crisma, já são guerreiros e são soldados de Cristo oficialmente, e já receberam a graça do Espírito Santo. Então, por que, em nossos dias, pós-pentecostes, dois mil anos depois, parece-nos que existe sim este Espírito dentro do catolicismo? Vamos ficar dentro do cenáculo para sempre. Vamos ficar eternamente em um pequeno ambiente e ali ficaremos esperando alguma coisa. E não vamos pregar para fora porque temos medo, porque temos temor, porque, por alguma razão, temos o mesmo medo dos apóstolos antes de serem confirmados pelo Espírito Santo, de que aqueles, atenção, assassinos de Jesus Cristo, também nos persigam hoje. É por acaso, caríssimos fiéis, pergunto, o discípulo maior do que o mestre? Não. Muito pelo contrário. Somos pobres servidores de Jesus Cristo que tratamos de viver e nos converter para imitar perfeitamente o seu exemplo. E não podemos esperar outra coisa a não ser a cruz. Não podemos esperar absolutamente nada deste mundo a não ser a dor e o sofrimento. E a única coisa que nos mantém de pé e com esperança é a nossa fé católica. E aqueles que verdadeiramente honram as promessas do seu batismo e que honram propriamente o nome do Espírito Santo praticando as virtudes em seu dia a dia. E especialmente com o auxílio dos sacramentos. Aqueles que ainda o possuem. Esse espírito novo, moderno, que diz A igreja católica deve permanecer em silêncio, ocultada, longe da sociedade, longe do mundo. Os católicos não devem falar. Os católicos devem ficar em silêncio. E de preferência, os católicos devem ficar presos em um pequeno ambiente e com medo de perseguições que possam sofrer. Esse é o espírito de hoje. Quantos católicos se calam? Quantos católicos mentem e renegam a própria fé assim como fez São Pedro, dizendo que não conhecia o Cristo? Quantos muitas vezes abandonam a fé, até mesmo nem mesmo por perseguição, mas por fraqueza? Por um falso testemunho? Por motivos espúrios? Baixos? Carnais? Mundanos? O que se passa na igreja? Muitos sedivacantistas e muitos tradicionalistas dizem, e eu aqui concordo com essa teoria, é um eclipse da igreja. Não estamos mais na época do fogo de Pentecostes, estamos em um total obscurantismo da fé, como um eclipse. Não se vê mais a luz, não se vê mais as línguas de fogo da igreja, já não se vêem milagres, já não se vêem mais santos, especialmente entre o clero, já não se vêem mais exemplos de heroísmo, de martírio, de pessoas que querem ter até mesmo uma morte heróica por aquilo que acreditam e por aquilo que creem, como acreditavam os mártires. Vivemos sim um anti-Pentecostes, vivemos sim uma época em que não há mais fogo do Espírito Santo, mas as trevas do inferno estão reinando pelo mundo. Os senhores sabem, basta sair à rua para observar tudo isso. E nós? Os santos evangelhos não são meramente matéria de estudo para o passado ou para historiadores. O sacerdote, aquele que faz o sermão, tem a obrigação moral de mostrar a palavra de Deus e como ela deve ser vivida hoje. Em nossos dias, é muito cômodo. Muitos acreditam que basta ir à missa, seja ela válida ou não, lícita ou não, cumprir com pequenos deveres sociais e viver de maneira meramente modesta. E isso já é o ápice do catolicismo para muitos. não é assim, nunca foi assim e Deus não permita que os católicos todos pensem que é assim. Nossa fé foi feita para ficar acima do próprio mundo. Nossa fé deve ser proclamada ao mais alto de todos os montes e não escondida, e não de forma obscurantista, com medo, com medo de perseguição. Mas, padre, o que vão falar de mim? Mas, padre, eu tenho tanta coisa para abandonar, que seja, Cristo não abandonou a sua própria vida para nós? Não podemos fazer o mesmo? Mas, nos parece que muitas vezes não se passa isso. Temos nós, católicos do século XXI, especialmente nós que somos sede-vacantistas e temos essa posição mais radical, duas opções diante dos nossos olhos. Ou, ficar eternamente em vigília, ficar eternamente no cenáculo, ficar eternamente com medo daqueles que perseguiram e mataram o nosso Deus, ou, podemos sair e dizer claramente qual é a nossa fé. Aqueles que não possuem a fé católica não se salvarão. E não existe salvação fora da igreja católica. Estes são os nossos mandamentos. Esta é a nossa lei. Estes são os nossos sacramentos. Pregar isso ao mundo inteiro e sermos nós mesmos outros apóstolos hoje. E se Cristo subiu aos céus e deixou os apóstolos como órfãos, era para que eles fossem outros cristos. Da mesma forma como o imperador que manda generais a conquistar as terras do mundo para aumentar o seu império, Cristo mandou os apóstolos e todos aqueles que lhe sucederam, os sacerdotes, os homens conselhados a Deus, todos os fiéis, a conquistar o mundo inteiro para Jesus Cristo e não somente aquele cenáculo de Jerusalém. O mundo pertence a nós. O mundo pertence ao catolicismo. Basta que nós honremos a palavra de Cristo e o conquistemos através do poder do Espírito Santo, dessa língua de fogo que desce dos céus e que nos inspira, não com convardia, não com acordos, não com medo. Muito pelo contrário, o católico deve até mesmo se quer santificar, amar e até mesmo desejar a perseguição para melhor imitar Jesus Cristo. Um católico que não sobe perseguição é um católico que não nutra contra este mundo e alguma coisa não vai bem. Caríssimos irmãos, duas opções, dois caminhos. o eclipse ou pentecostes em nossos dias. Podemos, nós, continuar, de certa maneira, uma vida burguesa, moderna, absolutamente patética e viver um catolicismo de fachada ou podemos verdadeiramente aceitar a cruz e pregar Jesus Cristo com nossas obras, atos e palavras e conquistar o mundo inteiro para a cruz de Cristo. e aqueles que não quiseram ouvir ou que não querem se converter ou que fazem resistência bem ao combate do católico que está aqui para isso e que assim seja, dois caminhos, caríssimos fiéis, ou eclipse ou pentecostes. Cabe a nós decidir. Ao sacerdote cabe pregar a vida de fato na graça e aceitar o Espírito Santo e as graças que Ele tem sobre nós. Depende de um ato de nossa vontade. Deus pode até fazer milagres em nossa vida, até mesmo pode aparecer diante de nós, mas se nossa vontade não aceita em última análise as verdades proclamadas por Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, de nada vale. E mesmo que no mundo moderno muitos não queiram nos escutar, fazemos a nossa parte, mas não com covardia, ao contrário, com coragem, confiança e, se necessário, abraçando até mesmo o martírio. Ave Maria puríssima, sem pecado original concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto